E aqui começa o nosso passeio pessoal, rua Dr. José Bernardino de Souza Leão 2 de 7 de abril de 2021, para Mirim Bahia Nosso novo equipamento, testando a nossa rola de action Vamos fazer bons vídeos, bons conteúdos nessa belezinha aí A qualidade é demais, e uma T4 carro Mas estamos fazendo o nosso filmagem aqui, em 1080p 1HD Bora descer pela rua principal Aqui é onde os acontecimentos mais importantes do município se desenrolam Nessa avenida, muitos atos importantes já aconteceram Nessa avenida temos dois bancos Banco do Brasil e o Bradesco, antigo banheiro Muitos comércios, farmácias, mercado, lojas Hoje é quarta-feira O movimento está bom Tempo de pandemia, crise Mas está fluindo bastante Mas está fluindo bastante Vamos continuar O nosso passeio pela sede de Paraminí Guarda Municipal Eu quero ver mesmo A qualidade da câmera Não mexi nas configurações dela Deixei tudo no automático Vou fazer isso com o tempo Isso aqui é só apenas um teste Para ver a estabilização O que me importa mais é a qualidade da imagem E a estabilização Muito importante Ter uma imagem E equilibrada Sem muita tremedeira Eu tinha uma outra Tinha não, tenho Mas a imagem Desse Que é muito Faz desejo Saber o suporte que estou usando aqui Não é muito bom Faz tremer bastante A câmera já estou vendo Que está indo para o lado Chegar ali eu vou Está sempre consertando A nossa frente A igreja Matias Vamos descer por aqui O suporte da câmera Não está colaborando em nada Como é apenas um teste Vamos fazer E depois ver os erros Para ir corrigindo No decorrer dos dias Tudo é tecnologia Não tiver investimento As coisas Não tendem a acontecer Tem que investir Para o resultado Na qualidade Do trabalho Melhor E há certas coisas Que a gente só consegue fazer Com a ajuda da tecnologia Por isso A gente que está aí Nesse ramo De Youtube Fazendo vídeo Conteúdos Temos que está sempre Adquirindo Novos equipamentos Dar um toque especial No nosso material Mas o que pega mesmo Não é o equipamento em si O equipamento ajuda Ajude muito Mas o que vale mais É a criatividade Sem criatividade O conteúdo perde muito Tem que um celular Você tendo muita criatividade E você fará bons conteúdos Vai gerar bastante engajamento E é isso que conta Muitos comentários Tem que ser criativo Estar sempre estudando Se inovando Buscando conhecer mais As coisas do mundo Para levar um conteúdo De qualidade Bem informativo É assim que vai Aqui é a Avenida Doutor Nelson Caio de Preto Ele com uma personalidade Muito importante Do nosso município Família Tem muitas pessoas Inteligentes Essa rua aqui É pacata Mas casa de morada O comércio Quase não floresceu Por aqui não Uma rua larga Boa para se morar Muitas casas bonitas De luxo Vamos entrar agora No bairro São José Nossa esquerda Orla na lagoa Cartão postal Do município Muito bonita Local Onde se pode fazer Desciso físico Caminhada Corrida Da bicicleta Aqui temos Uma pracinha Olha Não vou adentrar Na lagoa Não Na onda Vamos Seguir em frente Esta É a sede Do município Onde resido Atualmente Nasci No município Vizinho De Érico Cardoso Antigamente Água quente Os dois municípios Já foram uma coisa Só no passado Depois Foram Se emancipando Cada um Seguiu Seu rumo Carabirinho Cresceu mais Hoje está Mais centralizado Porém Érico Cardoso Mantém a parte Natural Com muitas Nascentes Os rios Merecem Toda a atenção Pede lá Que a água Abastece Nosso Vale do Paramirim Vem Mas a destruição Está vindo Está vindo pesado Muitas empresas Privadas Estão Vindo explorar pedras Em nossa região Tem garimpo Derrubada de matas E muitas coisas Perversas ao meio ambiente Temos que ficar de olho É o bairro São Rio de Janeiro Na nossa direita A capela Que da nome é o bairro São José Vem aqui ao lado A frente Alguns pés de Bugerville Primavera Muito lindo É a entrada do bairro É a entrada do Paramirim A precisão Não fazer Algumas melhorias Para embelezar Ainda mais A entrada do Paramirim Para quem vem de livramento Tomado Conquista Encontrar algo Muito bonito B.A. 152 Um asfalto Fui recapiado Faz pouco tempo É só uma beleza Só Com certeza Que A filmagem Tem mais estabilidade Não tem a trepidação Dos Paralelepípedos Não Os Paralelepípedos Até para falar o nome É complicado Se enrola todinho No português Mas vamos seguindo O comércio está se Se instalando aqui As margens da B.A. 152 Movimento O movimento O Paralelepí Cresceu bastante Nos últimos anos Bastante mesmo Quem já foi Para o Paramirim Na minha infância Para você ver Carro na rua Era um ou dois Hoje Hoje Cada família Tem três Quatro carros O nível de vida Do brasileiro De Parabenim Também Aumentou bastante Nos últimos anos O passado Passado A fome Era visível Hoje não E olha que não temos Nenhuma área produtiva Aqui não Se tivéssemos Seria bem melhor Corço de gasolina De combustível Vamos fazer um vídeo Curto Comparando-se Aos outros Que já fizemos No passado É mais para testar Nesse equipamento E ver O que teremos Pela frente Com certeza Essa filmadora Irá nos possibilitar Boas filmagens Pois ela também É prova d'água E com isso Fazer filmagens Nos rios Nos riachos Será muito importante Vamos usar Criatividade O equipamento Para levar A vocês Ótimos Conteúdos Sem mais Informativos Avenida Botuporá Logo à frente A Caixa Econômica Federal Hoje Por sinal Não tem fila Não Não sei que milagre O negócio É auxílio emergencial Muitas Pendengas A maioria dos dias As filas Estão fazendo Volta no quarteirão Mas hoje É um dia normal Espero que tenha saído Tudo beleza Com a nossa filmagem Que possamos Estão apresentando A vocês Um bom conteúdo Que a nossa Nosso equipamento Tenha Cumprido Com o que Almejamos Vamos parar aqui E dar final Ao nosso vídeo De hoje Para quem nos assistiu Nosso muito obrigado Breve mais conteúdos No nosso canal No Youtube Valeu pessoal Diretamente do sertão da Bahia Para Mirim Luiz Carlos Marcos Cardoso 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 Obrigado.